Glória Groove 085 Esse é o remédio Cinderela Vem buscar sua lanjeira Vem terminar aquela cachorrada com sorvete Saudade, amor Dito por cima de mim Cheguei na tua cidade Hoje eu vou sentar gostosinho Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sa novinha quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Sa novinha quer maquinha no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Vou fazer umas paradas Vou fazer umas paradas diferentes Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Moreno safado Moreno safado aqui do 011 Vem pro Camarim Pra se envolver com o bonde Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai 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 A CIDADE NO BRASIL